As pessoas usam limão e não sabem o que isso pode causar para a sua saúde. O limão é uma fruta amplamente usada pela maioria das pessoas, mas o que realmente causa esse fruto na nossa saúde? O limão é uma fruta ácida que faz parte da casa da maioria das pessoas no mundo inteiro. Esse cítrico tem um sabor particular que combina muito bem com bebidas e refeições. Além disso, os múltiplos benefícios do limão o tornam um dos melhores aliados da saúde. Portanto, hoje falaremos sobre os benefícios do limão que você talvez não conheça. Número 1 Diurético O limão é um dos alimentos mais benéficos para a saúde e pode ser usado para ajudar a tratar vários distúrbios pelo seu alto teor de vitaminas e minerais antioxidantes. É um alimento diurético e por isso ajuda a eliminar líquidos e substâncias tóxicas retidas no nosso corpo. Número 2 Purificar o sangue Seus antioxidantes ajudam a limpar as artérias e a purificar o sangue. Como isso facilita e muito, a eliminação de resíduos e substâncias tóxicas presente na corrente sanguínea, prevenindo doenças relacionadas ao sistema circulatório e cardiovascular. Número 3 Baixa a febre Consumo de água quente com limão é ideal para controlar a febre nos casos de gripe. Assim, esse remédio ajuda a aumentar as defesas e a reduzir a temperatura corporal, pois isso aumenta a transpiração. Número 4 Combate a pressão alta Aqueles que sofrem de pressão alta e que bebem água com limão com frequência reduzem muito esse tipo de problema. Esse benefício é devido ao alto teor de potássio, que ajuda a combater a retenção de líquidos e, portanto, ajuda a reduzir a pressão. Número 5 Infecções de garganta O limão é conhecido por suas propriedades, antibióticos e antivirais, Por isso pode nos ajudar a lidar com diferentes problemas de garganta. Nesse caso, pode ser considerado um poderoso aliado que pode ser usado e aplicado de diferentes maneiras. A primeira opção é preparar um chá quente de limão e saborear. A segunda opção é extrair o suco e gargarejar com ele. Esse remédio deve ser repetido várias vezes durante o dia para nos ajudar a combater a infecção de garganta. Número 6 Problemas respiratórios devido ao seu alto teor de vitamina C e suas propriedades antibióticas e antivirais. O limão também é um dos melhores aliados da saúde respiratória. Essa fruta pode ajudar a limpar as vias aéreas e também a fortalecer o sistema imunológico, o que pode ser positivo para lidar com doenças como asma, bronquite e outros problemas respiratórios. E aí, o que você acha desse vídeo? Deixe nos comentários quais benefícios você mais gostou e qual deles você vai aplicar no seu dia a dia. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de compartilhar ele com seus amigos para que outras pessoas também saibam dos benefícios do limão e assim tenha uma saúde melhor. Até o próximo vídeo!